Música Glória seja dada ao nome do Senhor A paz do Senhor queridos irmãos Nós vamos a Deus por sua bondade Podemos estar na sua presença Mais uma vez Nesse culto da família Culto de domingo Culto onde nós nos congregamos Para um encontro especial Com o Senhor E Deus tem prazer de encontrar aqui A nossa família De encontrar você aqui nessa noite Glória a Deus Antes de nós entrarmos na palavra Que estaremos nesta noite Trazendo para a igreja do Senhor Vamos cantar um louvor Aleluia Aleluia Quantos creem que Deus cuida de você? Aleluia Aleluia Vamos cantar orando Cante orando Cantar orando Como é que funciona isso, pastor? Cante como quem está A sós com Deus E ouvindo Deus falar para você Eu cuido de ti Quantos já sentiram alguma vez O cuidado de Deus sobre a sua vida? E já sentiu? Aleluia Cuidado de Deus É uma coisa preciosa demais Deus sabia que nós somos Cheio de temores Deus sabia que nós assustamos fácil Por isso tem 366 vezes na Bíblia escrito Não temas Não temas Não temas Aleluia Vamos cantar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio Esse é o mais lindo da história É você declarar A sua fé nele Eu olho pra ti E espero em ti Aleluia Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade E depois tem novidade pra você Eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido De ti Descanto, eu cuido, eu cuido Oh, só quem sente esta presença nessa noite Aleluia Oh, só quem sente esta presença nessa noite Só quem sente o cuidado deste Deus nessa noite Oh, aleluia Aleluia Eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Só quem crê que o Senhor cuida de si Levante a sua mão neste momento ao céu Permaneça com a sua mão levantada ao Senhor Eu quero declarar nesta noite em nome de Jesus Este louvor que nós estamos cantando aqui nesta noite Não são simplesmente palavras Mas Deus ao longo da história da humanidade Ele demonstrou seu cuidado por pessoas que ele chamou Por pessoas que ele vocacionou E eu tenho certeza nessa noite que há pessoas neste lugar E talvez até mesmo esteja sentindo no seu coração Algum sentimento Às vezes até mesmo De estar descuidado De estar desprotegido Mas eu quero dizer a você Mas eu quero dizer a você que a palavra do Senhor nos diz Que ele é um lugar onde nos escondemos Diz a Bíblia Que ele é um lugar onde a minha alma se refugia Por isso em nome do Senhor Entra Por isso ele falou Eu sou a porta E quem entrar por mim Será salvo Será protegido Será guardado Se você entrou por essa porta Nesta noite Eu quero dizer a você Que o que é nascido de Deus Não vive no pecado E o maligno não lhe toca Você não é alguém que está por aí À mercê de qualquer circunstância Mas existe um Deus Que está cuidando da tua alma Que está cuidando de você Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Aleluia O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe O abraço meu Pois na tua vida Não cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Só quem crê que ele cuida de você Aplauda ele nessa noite E diga eu te adoro Senhor Eu te adoro Porque o Senhor tem cuidado de nós Aleluia É tão tremendo as coisas de Deus Eu me lembro quando Minha esposa estava grávida do meu filho E nós Lá no interior de Minas Eu estava viajando Numa cruzada Em ouro preto Eu estava cantando Naquela cruzada E o pastor Donoel Camila Estava pregando Nós tivemos uma experiência Muito grande Aquele dia Porque Levantou-se um grupo De estudantes Da faculdade E eles resolveram Que naquele dia Eles iriam Fazer uma bagunça Naquela reunião De crentes ali E eles Subiram Ao redor Cercaram Nós éramos mais ou menos Umas mil e poucas pessoas E tinha 10 mil alunos Da faculdade Naquela cidade E pessoas que vieram De todos os lados Para festejar O aniversário Da faculdade de ouro preto Para se terem uma base Eles fizeram Parar Uma Procissão Do dia de aparecida Porque era o dia 12 de outubro Num dia anterior Imagina o que Que eles não iam fazer Conosco E eu cantei Naquela noite Enquanto eu cantava Eles dançavam Na frente Como se fosse Um baile E nós adoramos Ao Senhor Naquele lugar O pastor Donoel Pregou a palavra E eles não fizeram nada Vieram a multidão Alguém que estava Em cima Sobre Bem na frente Do museu De Tiradentes Na parte de cima Estava um jovem Que fazia sinais Para as coisas Que eles iriam fazer Subiu uma irmãzinha Lá aí de baixo E foi lá na frente Daquele moço Falando em línguas E deu de dedo Naquele rapaz E quando Passou Terminamos o trabalho Deus operou De uma forma linda E um dia Estou indo pregar Em Belo Horizonte Estou dentro do ônibus E tinha um moço lá E dentro do ônibus Ele começou a conversar E eu comecei a falar De Jesus Para ele E ele disse O Senhor é o que? Eu sou missionário Sou de Santo Catarino Sou missionário Aqui em Minas Ah, o Senhor é missionário Aconteceu um negócio Muito estranho Conosco Eu sou estudante Eu Me formei Na faculdade De Ouro Preto E sempre os antigos Voltam lá Para fazer festa No dia da faculdade Eu estava lá Quando os crentes O Senhor faziam um culto Eu disse Eu estava lá também E ele disse Aquele dia Aconteceu uma coisa Muito estranha Aquele dia Tinha todo mundo Despreparado E nós íamos acabar Com a festa De vocês lá Mas de repente Começou a chegar A viatura De tudo que foi lado E soldados Começaram a chegar E daí nós tivemos Que se encolher Num canto E ficar esperando Aí eu olhei Para aquele moço E disse Moço Seguinte Naquele mesmo dia A Angélica Naquela época A Angélica Era mais famosa No Brasil Ela estava fazendo Um show Na cidade de Mariana Vizinha E as viaturas Da polícia Da cidade Foram todas Para lá Ficou só uma Viatura na cidade Só tinha uma Viatura lá Não Ele disse Tinha soldado Para tudo Que era lado E tinha viatura Para tudo Que era lado Eu não sei Como é que Deus Faz a pessoa Enxergar diversos Quando tem só um Mas eu só sei Que aqueles dias Enxergaram diversas Viaturas E diversos soldados E eles ficaram Encolhidos Enquanto nós Fazíamos o culto Ele cuida de nós Ou não cuida Ele cuida Irmãos Quando ele quiser Que acontece Vai acontecer Mas quando ele não quiser Que aconteça Não tem quem Possa fazer acontecer Por isso eu profetizo Sobre a sua vida Nessa noite Descanse Debaixo das mãos Do Todo Poderoso Abra sua Bíblia Comigo Nessa noite Para uma leitura Sagrada Que se encontra No capítulo 5 Do livro De Segundo Reis Segundo Reis Capítulo 5 E versículo 1 Em diante Nós queremos ler Alguns versículos Com os irmãos Quem encontrou Diga amém Quem não encontrou Diz espera aí Pastor Que eu já vou achar Então tá bom Diz a palavra Do Senhor Namã Chefe do Exército Rei Aram Da Síria Era um homem Muito respeitado E honrado Pelo seu Senhor Pois Por meio dele O Senhor Der a vitória A Síria No entanto Esse valoroso Guerreiro Contraiu Uma terrível Doença de pele Diz uma tradução Que ele era Leproso Numa de suas Campanhas militares Os sírios Haviam levado Cativa Uma menina Da terra de Israel Que passou a servir A esposa de Namã Um dia A menina Sugeriu A sua patroa Quem me dera O meu Senhor Procurasse O profeta Que está em Samaria Com certeza Ele o curaria Da sua lépe Então Namã Comentou Essa informação Com seu Senhor Assim falou A menina Israelita O rei da Síria Respondeu Vai de pressa Com esta carta De apelo Ao rei de Israel Ele partiu E levou consigo Trezentos e cinquenta Quilos de prata Setenta e dois Quilos de ouro E dez mudas De roupas finas Levou também Ao rei De Israel A carta Que dizia No momento Em que estiveres Recebendo esta carta Saberás Que te enviei Meu servo Namã Para que o cures Dessa espécie De lepra Assim que o rei De Israel Leu a carta Se irritou Se sobremaneira E rasgou Suas vestes Proclamando Proclamando Por acaso Sou Deus Que pode matar E dar a vida Para que ele Me envie um homem Afim de que o cure Da lepra Vede Como procura Um motivo Para criar um conflito Entre nós Quando Eliseu O homem de Deus Ouviu que o rei De Israel Tinha rasgado As roupas Mandou dizer Ao rei Por que rasgaste Tuas vestes Enviou a mim E saberás Que em verdade A profeta Em Israel Namã Foi com seus cavalos E com seu carro E parou Na entrada Da casa de Eliseu Então este Mandou um mensageiro A dizer-lhe Vai Lavar-te Sete Vez No Jordão E tua Carne Te será Restituída E ficarás Limpa E ficará Limpa No entanto Namã Sentindo-se Insultado Retirou-se Reclamando E dizendo Eu imaginava Que este homem Viria a receber-me Pessoalmente Invocaria em pé O nome do Senhor O seu Deus Moveria a mão Sobre as Minhas feridas E me curaria Desta enfermidade Horrível Horrível na pele Horrível na minha pele Ora Porventura os rios De Habana E Farpar Farfar Uma outra tradução De Farpar De Damasco Não são melhores Do que Todas as águas De Israel Não poderia Não poderia eu Lavar-me Seu ao Jordão De Deus De Deus De Deus respondeu Juro por Iavé O nome do Senhor O Deus vivo A quem sirvo Que nada aceitarei Namã ainda insistiu Com ele Para receber-se Um presente Mas ele Recusou A receber Qualquer gratificação Então Namã pediu Permita ao menos Que este Teu servo Leve duas Deve duas Mulas Carregadas de terra Porquanto De agora em diante Teu servo Jamais Oferecerá holocausto Nem sacrifício A outros deuses Se não A Iavé O Senhor Contudo Eu rogo A Iavé Que me perdoe Por uma única Atitude Quando eu tiver De acompanhar Meu rei Ao templo De Rimon O Deus Da Síria Meu Senhor Costuma apoiar-se No meu braço Para reverenciar Sua divindade E por isso Tenho que me Ajoelhar Ali também Que o Senhor Me perdoe Ou que o Senhor Perdoe Teu servo Por isso Ao que lhe Respondeu Eliseu Shalom Vai em paz E boa viagem E Namã Foi se afastando Amém? Levante a sua mão Comigo O Espírito Santo Tem uma palavra Para nós Nessa noite Aleluia Tem uma palavra Para nós O Espírito Do Senhor Irmãos Ele pode fazer Muita coisa Depois de uma palavra Depois de uma palavra Pode se desagradar Desencadear Uma série de ações No mundo espiritual E às vezes E às vezes Essa palavra Pode vir De uma criança Pode vir De alguém Bem do seu lado Esta palavra Pode estar Dentro da sua casa Nessa noite Eu creio Neste lugar Chama ele Este homem Este homem É a importância Se alguma Se alguma enfermidade Se alguma circunstância Talvez abalou Você Em muitas áreas Do teu psicológico Emocional Só não pode Você não pode Ser abalado Na sua confiança Em Deus Porque imagine Deus Em Israel Em Israel Fica difícil Até Para você Estar Cativo Em outro lugar E acreditar Que ainda Há um Deus Em Israel Meus irmãos Existem muitas pessoas Que neste momento Talvez estejam Sob um leito De enfermidade Muitas pessoas Que estão agora Talvez Com uma doença Que a medicina Não vai conseguir curar Mas você vai conversar Com eles Eles vão dizer Existe um Deus Poderoso Que é capaz De curar De salvar De batizar E de transformar Porque A confiança No Senhor Ela não é Circunstancial Eu não posso Crer num Deus De circunstância Não obstante Ela está Prisioneira Mas dentro Do coração Desta menina Havia uma confiança Tem um Deus Verdadeiro Qual eu Experimentei Tem um Deus Verdadeiro Que está Na minha vida Eu estou aqui Mas eu tenho Certeza No Deus Que eu acredito Eu estou vivendo Uma situação Difícil Mas o Deus Que falou Com meus pais Mas o Deus Que os meus pais Me ensinaram É um Deus Verdadeiro Eu quero dizer A você Que está Nesta reunião Essa noite Não importa O que você Esteja vivenciando Guarde No seu coração Que o Deus Que você conheceu E que você conhece É um Deus Extremamente Verdadeiro E poderoso E ele Ele não Está Na via De dúvidas É o Deus Da certeza Meus queridos E esta menina Um dia Vendo o seu senhor Vendo as feridas Do seu senhor Por certo Ela ajudava Ali Ajudava Se vestir Ela viu E comentou Com a sua patroa Dizendo Minha senhora Lá em Israel Ela não falou Assim Tem um profeta Ela disse Ela disse assim Se o meu senhor Estivesse diante Do profeta Do profeta Ele seria curado Desta enfermidade Queridos É interessante Como uma palavra Simples Pode mudar Totalmente A visão O comportamento Pode mudar Completamente O que a pessoa Acreditava E o que a pessoa Passa a acreditar A respeito da vida É por esta razão Irmãos Que eu sempre Vou acreditar E vou falar Que numa reunião Como essa Muitas coisas Se definem Muitas coisas Eu estava Ontem Eu dei uma passadinha No aniversário Lá da irmã Da irmã Dilma E do Paulinho Estava lá Muitos familiares Muitas pessoas Que não são evangélicas E ali eu tive a oportunidade De dar uma palavra E eu preguei Uma palavra Lá para aquela pessoal Trouxe uma palavra De Deus Depois cantei Um louvor E quando eu olhei Tinha pessoas Muitas pessoas Com lágrimas nos olhos Muitas pessoas chorando O Espírito Santo De Deus Irmãos Com uma palavra Ele pode mudar O futuro De uma pessoa A eternidade De uma pessoa Pode ser mudada Este homem Aqui Ele tinha simplesmente Uma menina Dentro de sua casa Com uma palavra Bem simples Esta palavra Entrou no coração De Namã De tal maneira Que este homem A partir daquele momento Começou a ver Uma esperança Uma esperança Distante Imaginem só Você viajar Para outro país Você viajar Quilômetros De distância Por causa De uma palavra Por causa De uma promessa Eu vou dizer A você Que muitas pessoas Talvez entraram Dentro desta igreja Por causa De uma palavra E talvez Estão aqui Até hoje Foram Tiveram Encontro Com Deus Muitos Até foram Curados Tudo por causa De uma palavra E se você Está aqui Nesta noite Por causa De uma palavra O Deus Que mandou Dizer aquela palavra Ele está presente Aqui nessa noite Ele é poderoso Para fazer honrar A palavra De uma simples Menina Por isso Que nós não podemos De forma nenhuma Ter medo De falar Tudo começa Na boca De uma menina A história De um general Famoso De um país Fortíssimo E poderoso Começa A ter uma mudança Por causa Da palavra Da boca De uma menina Feche os teus olhos Por um momento Por favor Eu quero dizer Nesta noite Profetizar Que na tua boca Talvez tenha Palavras Que comece A mudar A vida De alguém No momento Em que você Falar Talvez Dentro da sua Dentro da sua Garganta Está presa Uma palavra Que alguém Ao ouvi-la Pode tomar Um rumo Diferente Da sua vida Quantas pessoas Que estão Precisando De uma palavra De uma palavra De libertação De uma palavra De cura De uma palavra De transformação Irmãos Às vezes Nós não imaginamos O que uma palavra Pode fazer Na vida De uma pessoa Esta menina Ela Diz as suas palavras Dizendo Que se o meu senhor Estivesse lá Diante do profeta Ele seria curado Então Naaman Comentou Com o seu rei E o rei disse Corra pra lá É interessante Que gera Uma reação Em cadeia Porque Naaman Crê O rei Acredita Em Naaman E meus irmãos O negócio É que Houve um investimento Nesta palavra Houve um investimento Nesta simples palavra O rei Libera Por causa Da palavra Desta menina O rei Libera Naquele exato Momento Trezentos E cinquenta Quilos De prata Setenta E dois Quilos De ouro E dez Mudas De roupas Finas Foram liberadas Pelo rei Pra levar Pra Israel Por causa Da palavra De uma menina Irmãos Autoridade espiritual É coisa Que a gente Não vai conseguir Entender Facilmente O que Uma palavra Dita Na autoridade De Deus Pode fazer No mundo espiritual O que pode Começar a acontecer A partir De uma palavra Muitas pessoas Precisam que Algumas coisas Se movam Sobre a terra Pra que a sua vida Possa tomar um rumo Pra que a sua vida Possa tomar uma direção Quantas pessoas Que as vezes Olham a sua volta E tudo está Meio nebuloso Meio travado Portas fechadas Tudo com dificuldade Mas a partir De uma palavra O mundo espiritual Começa a se mover Deus começa A mexer Com pessoas Deus começa A mexer Com corações E a palavra Desta menina Começa a mexer Com o rei Daquele país Com o rei Da Síria E este homem Sai carregado De ouro Com direção A Israel Só que este homem Irmãos Ele não conhecia Muito bem Não sabia Muito bem Das coisas Do reino De Deus Quando ele chega Porque o rei Já diz pra ele A carta está Em sendo endereçada Ao rei De Israel Porque para O rei Da Síria Ninguém teria Mais autoridade Do que o rei De Israel Parece que era o rei De Israel Que iria Dar essa cura Por isso ele Indireciona a carta Ao rei De Israel Mas quando Essa carta Chega na mão Do rei De Israel O rei Se assusta E diz Mas como Eu vou curar Ele está achando Que eu sou Deus Para dar vida Ou para tirar A vida Porque na verdade Irmãos No mundo As coisas São diferentes As coisas São diferentes Porque elas Começam De um patamar De superioridade Elas começam De um nível Mais alto Mas no reino De Deus As coisas São diferentes As vezes A bênção Virá sobre a sua vida De onde você Não imagina E de onde você Não pensa As vezes Numa reunião Onde você Está sentado E talvez Pensando O que pode Acontecer Na minha vida Hoje Quero dizer a você Que esse homem Estava simplesmente Trocando a roupa E uma palavra Iria mudar A sua vida Para sempre E eu profetizo Sobre a sua vida Nessa noite Que uma palavra Nesta reunião Pode mudar O curso Da sua vida Para sempre Porque a palavra De Deus Continua tendo Tanta autoridade Quanto naquele Período bíblico Quando este homem Se apresenta Diante do rei Com toda aquela Riqueza O rei Simplesmente Diz a ele Eu não sou Este homem Que pode curá-lo Moço E ele Rasga Suas vestes Quando ele Rasga Suas vestes A notícia Corre por Israel Porque não era Comum isto Acontecer Quando o rei Rasgava Suas vestes É porque algo Gravíssimo Estava acontecendo Chega lá No profeta Eliseu E o profeta Manda um recado Para o rei de Israel Diga Anamã Que vem Até onde eu estou E ele Saberá Que existe Profeta Em Israel Quantos Creem Irmãos Que nunca Vai faltar Profeta Na casa Do senhor Nunca Vai faltar Profeta As vezes Deus Começa A usar Criança Lá Na casa De Namã Lá Na casa De Namã Era o recurso Que Deus Tinha Por isso Sai a profecia Da boca Daquela Criança Dizendo Se o senhor For até A minha Terra Lá haverá Cura Para você Meus queridos Ela estava Cativa Mas ela Sabia Que lá Na terra Dela Havia um Deus Que operava Você pode Estar fraco E vivendo Os seus Problemas Mas você Precisa Crer Que neste Lugar Ainda Há um Deus Que cura Há um Deus Que liberta Há um Deus Que transforma Eu posso Até estar Vivendo Os meus Momentos Difíceis Mas eu Não vou Deixar De falar Que o senhor Batiza Cura Liberta E transforma Porque ele Continua O mesmo Deus Todos os Dias Da nossa Vida O senhor Não muda Conforme O que eu Estou Vivendo Ele Continua O mesmo Todos os Dias Porque ele É um Deus Imutável Quando Namã Recebe Ou quando O rei Recebe A palavra De Eliseu Dizendo Manda Namã Até onde Eu estou Namã Sai Dali Com toda A riqueza Que ele Trouxe E vai Até a Casa De Eliseu Você Conhece A história Meus Irmãos Às Vezes Nós Mesmos Pela Nossa Pouca Experiência Nós Fazemos Uma Imagem De Como As Coisas Vão Acontecer Às Vezes Nós Fazemos Um Desenho De Como As Coisas Irão Acontecer Para Minha Vida Para Mim Como As Coisas Serão E Namã Fez Uma Imagem Dentro Da Sua Cabeça Nem Sempre A Imagem Que Se Forma Dentro De Mim É Uma Imagem Verdadeira Da Da De 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 Deturpada É Uma Imagem Que Não Tem Veracidade Que Não É Real Que Não Reflete De Fato Quem Deus É Porque a imagem que eu tenho de Deus pode ser influenciada por diversas coisas Pode ser influenciada pelo ambiente onde eu vivo E eu passo a ter uma imagem de Deus distorcida Na mão tinha uma imagem de Deus distorcida Por que era distorcida, pastor? Porque onde ele vivia, irmãos, era diferente As coisas eram diferentes Aconteciam de forma diferente Por isso ele imaginou como seria que iria acontecer na terra de Israel Só que o Deus da terra de Israel É um Deus que tem a sua forma Que tem o seu jeito Que tem o seu tipo Que não obedece a rituais Que não faz conforme as pessoas determinam Porque ele tem vontade própria Ele não conduz, não se deixa conduzir pelos homens Mas pelo contrário, ele nos conduz E quando Naman chega lá Olha só Então este mandou o mensageiro dizer-lhe Vai Quando ele chega na casa de Eliseu Diz a Bíblia Parou na entrada da casa de Eliseu Então este mandou o mensageiro a dizer-lhe Vai Lavar-te sete vezes no Jordão E a tua carne E a tua carne te será restituída E ficarás limpa Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quantos entendem aqui algo ofensivo? Alguém está vendo alguma coisa ofensiva nessa frase? Alguém está? Não Não tem nada ofensivo aqui A palavra é exatamente essa Eu vou ler de novo Então Ele mandou o mensageiro Chega aqui, Mão Gil Hoje eu vou ser Eliseu, tá? E você vai ser meu mensageiro E o Naman está sentado aqui no primeiro banco de gravata Meia Você vai até esconder a gravata Bonita a gravata E daí eu vi o carro do Naman encostar na frente da minha casa E eu chamo aqui o meu moço E digo, meu filho Vai lá para o Naman Faz favor Diz para ele assim O profeta Eliseu Mandou dizer a ti Que tu vá ali no Jordão Mergulhe sete vezes Porque tu vai ficar limpo Pode fazer isso por favor Para o pastor Eliseu Então vamos Houve alguma Houve alguma palavra ofensiva? Houve ou não? Não houve Irmãos Depende o que tem dentro de mim Depende o que está dentro do meu coração É a forma como eu vou receber o que me mandam entregar Tem uma grande multidão de gente aqui Que está fazendo julgamento De uma coisa que aconteceu Dois mil anos Três mil anos Dois mil e quinhentos anos atrás Tem uma multidão aqui fazendo um julgamento de uma cena Que na mente de Naman Foi a coisa mais Diminutiva que pudesse acontecer com o homem Foi o que Eliseu fez com ele Eliseu simplesmente Acabou comigo O Eliseu está pensando o que? Irmãos É o que está dentro de mim Estão entendendo? É Bíblia É Bíblia Olhe bem O texto diz assim No entanto Esse no entanto é Não era para acontecer isso aqui Mas Entretanto Todavia Contudo O Namã não entendeu O recado de Deus A coisa mais difícil que pode acontecer Para um homem É ele não entender o que Deus está falando com ele Porque irmão Porque irmão Se não houver entendimento do que Deus está falando Não vai haver milagre Se a pessoa não compreender o que Deus está dizendo Não haverá resultado Porque só pode haver resultado Se haver compreensão Se você distorcer o que eu pregar Você será um Namã revoltado Se você distorcer a mensagem que você ouvir Você não vai passar de um Namã Totalmente Ridicularizado Por algo que não existiu E não aconteceu Mas entendam Olhe bem Namã sentindo-se Olha a palavra que a Bíblia usa Insultado Sentindo-se Insultado Retirou-se Reclamando Meus queridos Isso não é coisa De dois mil anos atrás Isso é coisa do século XXI Meu irmão Isso é coisa do século XXI Coisas que podem acontecer No nosso tempo Mas eu louvo a Deus Porque na palavra Desta menina Estava carregada Todo recurso De Deus Para o milagre Escute bem Entenda Se você não entender Levante a mão e pergunte Que eu vou repetir Até você entender Quando essa menina disse Se este homem Estiver diante do profeta Ele vai ser curado Quando ela disse Essa palavra Deus já se armou De todos os recursos Necessários Para que esse homem Não fosse Parado E volta Para a sua casa Frustrado Porque Deus queria Que ele voltasse Para a sua terra Dizendo É verdade Menina Lá na tua terra Tem um Deus De fato E de verdade E que opera Coisas extraordinárias Era isso Era isso que Deus Que Deus queria Que acontecesse Mas meus irmãos As vezes a realidade A nossa volta O que nós vivemos Deturpa Nossa mente Complica Nossa cabeça E coisas simples Se tornam Complicadas E diz E diz a Bíblia O seguinte Retirou Se reclamando E disse assim Eu Imaginava Namã Disse assim Eu imaginava Cuidado Com a sua Imaginação Cuidado Com o que você Imagina Porque as vezes Eu imagino Que Deus vai fazer Do jeito que eu quero As vezes eu imagino Que o desenho Será perfeito Conforme a minha cabeça Ei Foram poucas pessoas Na Bíblia Que Deus disse assim Seja feito Conforme A tua Vontade Pode ler Não foi muitas pessoas Que ouviram isso Da boca de Deus Da boca de Jesus Será feito Conforme a tua vontade É porque essa vontade Que estava lá dentro Daquele coração Estava em completa Harmonia Com a vontade De Deus A vontade De um homem Só vai ser realizada Perfeitamente Como ele imaginou Irmãos Quando esta vontade Estivera Harmoniosamente Ligada A vontade De Deus Mas se nessa vontade Houver Orgulho Arrogância Presunção Não vai acontecer Deus vai dizer assim Não, preciso quebrar você primeiro Porque eu não vou poder fazer O que tu imagina Enquanto você não imaginar O que eu penso Se você imaginar Como Deus pensa Pode crer A palavra vai ser essa Seja feito Conforme Deseja O teu coração Agora É interessante Que a Bíblia diz assim Ele imaginava Que este homem Viria Receber-me Ele disse assim Eu imaginava Que este homem Viria receber-me Pessoalmente Olha só Como é que ele imaginou Fique de pé na mão Na mão Chegou na frente Da casa Do Eliseu E o Eliseu Vai lá Oh meu senhor Na mão Oh Chefe Dos exércitos Da Síria Permita-me Que eu olhe Para o time Era mais ou menos Assim a imaginação dele Permita-me Permita-me Que eu ore Por ti E que eu invoque O senhor Em teu favor E Era isso Que estava Dentro da cabeça Do Namã Era assim Que ele imaginava Que iria acontecer E daí A imaginação Do Namã Era o seguinte Eliseu Vai chegar Diante de mim Orar Passar a mão No meu corpo E ele está curado Ele ia voltar O mesmo Arrogante Passir Ele ia voltar O mesmo Orgulhoso E ninguém Tem um encontro Com Deus E sai do mesmo Jeito Ninguém Tem um encontro Com Deus E sai da mesma Maneira Irmãos Eu tenho uma notícia Para te dar Se você continua O mesmo Você nunca Encontrou com ele Se o teu coração Continua presunçoso Arrogante Exaltado Você nunca Encontrou com ele Porque se você Encontrou com ele Alguma coisa Mudou Aí dentro De você Porque a Bíblia Sagrada Diz que Deus Anda com humilde De coração Com quebrantado E com trito É com isso É com esse A Bíblia diz Que o Senhor Quer andar Então não tinha Como Deus Operar na vida De Namã E soltar ele Da mesma maneira Que ele era Não O Senhor Quebra totalmente Os protocolos Da imaginação De Namã O tapete vermelho Não sai da porta De Eliseu E Eliseu Nem sai De dentro de casa Eliseu Fica dentro de casa E manda um recadinho Irmãos Eu prefiro Um recadinho De Deus Por mais Simples Que seja Eu prefiro Um bilhetinho Do céu Irmã Dali Um bilhetinho Do céu Debaixo da minha Porta Com três palavras Que saíram Da boca De Deus Do que ouvir Elogios Que não saíram Do coração De Deus Do que ouvir Palavras De lisonjas Que não tem Valor Nenhum Eu prefiro Ouvir De Deus Três palavras Que mude A minha história Do que ser Elogiado Por palavras Que não Venham De Deus E eu quero Dizer a você Nessa noite Se Deus Te falou Alguma coisa Que você Não gostou Muito Mas que estas Palavras Vão dar um novo Rumo Na tua vida Adore a Ele E diga Obrigado Senhor Pelas tuas Palavras Bendito seja O nome do Senhor Eu cheguei aqui Irmão Nesse culto Hoje Falei para o meu filho E falei Pastor Edvaldo Está começando Da pouca Eu estou indo Para a igreja Sem mensagem Sem mensagem Aí eu sentei Ali Dobri o meu joelho E o Espírito Santo Me disse Pregas E eu comecei A riscar Na minha vida Jesus faz Umas coisas Às vezes Comigo Bem ruim Me mandar Para o culto Com algo Que está Só no coração Dele E não no meu E hoje Estou com algo Aqui Que não está No meu coração Está no coração Dele Mas eu tenho Certeza Que ele está Soltando bilhete Aqui nesse culto Aleluia Ele está soltando bilhete Se não for conforme A tua imaginação Mas é conforme O milagre Que você precisa Eu prefiro O meu milagre Do que ter A minha imaginação Realizada Eu prefiro Eu prefiro Sair da presença De Deus Completamente Realizado E receber O que eu vi Buscar Do que Simplesmente Ter o meu ego Massageado Por alguns momentos E voltar Da mesma forma Como eu entrei Na reunião Diz a Bíblia Queridos Que esse homem Olha só Viria a receber Me pessoalmente Invocaria em pé O nome do Senhor O seu Deus Moveria a mão Sobre as minhas feridas E curaria Desta enfermidade Horrível Na minha pele Ora Aí vem Vem mais ainda Porventura Os rios De Abano E Farpar De Damasco Não são melhores Do que as águas De Israel Pode que os rios São mais limpos E mais claros E a águas de Israel É mais sujinha Só que o Deus Que faz milagre Não estava lá Em Abano A banha Nem Farpar O Deus Que faz milagre Estava lá No Jordão Tem gente Que vai até hoje No Jordão Imagina Depois de tantos anos E sente um negócio Forte lá Não é Jair? O Jair Sando carregando Um negócio Uma imagem Por lá fora E saiu Ele lá Crente Está aqui hoje Se até hoje Ainda tem Ainda tem resquícios Da glória dele Naquele lugar Irmão Jair Se até hoje Ainda as pessoas Vão lá E sente a glória dele Ao entrar no Jordão A andar por aquelas ruas Imagine lá por ordem dele Imagine só Meus queridos É interessante Entenda comigo Nessa noite O que o texto sagrado Nos leva Pelo caminho Que ele nos leva Diz a Bíblia Diz a Bíblia assim As vezes Tem alguém Tem alguém por perto Para ficar Para ficar Simplesmente curado Este homem Ele é envolvido Ele é envolvido A tua vida O rio de Deus Passa neste lugar O trono de Deus Aleluia A visão de Isaías Ele disse que um dia No templo Ele viu O templo cheio Da glória de Deus E as orlas Do seu manto Enchiam toda a casa E ele viu Anjos que voavam De um lado Para o outro Eu creio que a glória De Deus Continua no templo Existem coisas Difíceis Irmãos Agora Deus Não estava pedindo Nada difícil Para esse homem Mas quando O nosso coração Ele está tendencioso As coisas Às vezes Fáceis Se tornam Muito difíceis Muito difícil Existem coisas Que parecem Tão difícil Mas é muito simples Às vezes Precisa alguém Que está do meu lado Se aproximar E dizer Namã Escute só Esse profeta Está pedindo Alguma coisa Difícil Para você E Namã Cai em si E diz Não Não está pedindo Namã É sete mergulhos E essa tua Enfermidade Pode desaparecer A não ser que Tivesse Problema com banho Mas eu acho que não Eu acho que não O Namã Diz a Bíblia Que ele Houve que Essência Da parte dele Ele aceitou Ele aceitou Desceu a Jordão Mergulhou sete vezes Conforme Escute isso Eu já vou terminar Conforme a orientação Do homem de Deus Tem coisas Irmãos Que só vão trazer Resultado Se forem Se forem conforme Se forem conforme A orientação Profética Naquele dia Naquele dia Naquele dia Fosse realizado Conforme ele Do de Israel Porque o milagre Muda a cabeça Da pessoa E eu vou profetizar Sobre a sua vida Nessa noite O que Deus Vai fazer Na sua vida Vai mudar Seus pensamentos Só quem crer Glorifique o nome Do Senhor Nessa noite Porque Deus É poderoso Para fazer Queridos Em seguida Retornou A casa de Eliseu Com toda a sua comitiva Ao chegar agora Diante do homem de Deus Declarou Eu acho que ele falou Mais coisa Não foi só isso aqui Ele deve ter falado Tio me perdoa Aquela hora Eu fiquei meio bravo Tio Tio me perdoa Que eu fiquei Meio chateado Contigo Aquela hora Tu mandou um recado Ali para mim Que eu fiquei Bem ofendido Mas tem uma turma Comigo aqui Aquela turma Do deixa para lá Que me convenceu Para ir para o Jordão Rapaz Eu fui mergulhando Naquele rio E o negócio Foi melhorando Rapaz Quando eu dei O sétimo mergulho Que eu olhei Para mim Eu disse Mas não pode O negócio Disse O que é isso Que aconteceu Sabe onde isso começou Na casa dele Às vezes Irmãos O milagre Está muito mais perto Do que nós imaginamos O milagre Estava dentro Da casa dele Na palavra De uma menina Talvez o milagre Está bem pertinho De você E você não está Prestando atenção Talvez a palavra Está chegando No seu ouvido E você não está Querendo dar ouvido Mas o Espírito Santo Está ministrando Sobre a sua vida Bem perto de você A palavra Da menina Desencadeou Uma série De eventos Que tiveram A mão de Deus Cooperando Para que acontecesse Aquele milagre Queridos Combinou Com um milagre Estão ordinário E esse homem Volta novamente A pensar Como um sírio Ele quer pagar A sua benção Ele chega lá E diz Eu trouxe muito ouro Muita prata Senhor É tudo para ti Fica aí Ele diz Eu disse Não, leva contigo Pode levar Deus não me autorizou A nada Leva contigo Aí ele faz um pedido Que eu acho A coisa mais linda Deixa eu levar Duas mulas Carregadas de terra Lá para a minha terra E eu quero pedir Um perdão já Aqui eu já quero Pedir perdão Eu vou ter que ir Num templo lá Onde está o Deus Do meu Senhor E eu vou ter que Me ajoelhar lá Só que eu queria Que tu me perdoasse Porque eu já estou Completamente convertido Ao Deus de Israel Eu vou entrar Naquele tempo Eu não vou sentir mais nada Eu vou estar lá Mas não tem mais nada No meu coração O meu coração Já foi transformado Aqui A minha vida Já foi transformada Aqui Eu vou voltar para lá Mas aquele Naaman Morreu no Jordão Aquele Naaman Foi sepultado No Jordão Hoje O Naaman Que está voltando Para lá É um Naaman Diferente Deixa eu louvar Duas mulas de terra Porque eu quero Espalhar no chão Lá da minha casa Porque os deuses Da Síria São territoriais Eles marcam territórios Só que eu quero Abrir um território Para Israel Lá na minha casa Onde eu vou Determinar Que lá Só quem manda É o Deus Jeová É o Deus de Israel Eu quero dizer Para você Nessa noite Determine Que lá na sua casa Quem manda É o Senhor Deus de Israel Porque só Ele pode Fazer coisas Extraordinárias Eu quero Nessa noite Parar Irmãos Porque eu tenho Desejo de orar Eu quero orar Nessa noite Por pessoas Que talvez Tenham imaginado Algo que Deus Não está fazendo Quem sabe O Senhor Ele vai Contrariar A sua imaginação Para fazer Conforme a sua Determinação E quem sabe Nessa noite Tem mergulho De libertação De cura De milagre Neste lugar E se você Quiser ser um Naaman Que quer mergulhar Segundo o propósito De Deus Abandonar os pensamentos Da sua imaginação E dizer Senhor Eu quero Teu propósito Para a minha vida Eu estou aqui Eu quero orar Por você Eu tenho certeza Que o Jordão Lá de Israel Não está passando Aqui não Não está Mas eu tenho certeza Que o Rio de Deus Está passando Neste lugar Nessa noite E dá para mergulhar Nele Eu quero convidar Você para ficar De pé Agora Porque eu quero orar Tem aqui Irmãos Nesta noite Um rio No qual Você pode Mergulhar Para ser curado Para ser liberto Para sentir Algumas coisas Da sua vida Desaparecerem Coisas ruins Para sentir A tua vida Tomar um rumo Diferente Eu quero fazer Uma oração Nesta noite Por pessoas Que ouviram A palavra de Deus Compreenderam A palavra de Deus E nesta noite Querem mergulhar No rio do Senhor Eu quero convidar Você para sair Do seu lugar Agora Porque eu quero Orar por você O Deus O mesmo Deus que Eliseu Profetizou Ele está Nesta reunião Esta noite E ele é poderoso Para curar Para curar Para tocar Para libertar Eu quero dizer A você Que está Nesta reunião A imaginação De Namã Não foi feito Conforme ele queria Eu vou fazer Uma pergunta Você quer Que seja feito Conforme você quer Ou você quer Que seja feito Conforme Deus quer Eu quero orar Por pessoas Que querem Se render Aos propósitos De Deus Pastor Cláudio Eu quero Me render Ao propósito De Deus Eu quero Me render A vontade De Deus Eu quero Eu não quero Fazer como Namã Receber O bilhete Do profeta E ficar Chateado Não Eu quero Nesta noite Receber O recado Que me foi Mandado E nessa noite Eu quero dizer A você Eu estou aqui Irmãos Para entregar A você Um recado Da parte Do Senhor Ele é o mesmo Deus Que estava lá Naquele dia Com Eliseu É o Deus Que está aqui Nesta reunião Nesta noite E Ele é um Deus Que enquanto Eu estou pregando Aleluia Você pode sentir A sua vida Sendo limpa Transformada Sua mente Sendo purificada Completamente E você pode Novamente Vestir As suas vestes Sobre um corpo Que foi limpo E lavado Pelo poder Do nome De Jesus Pelo poder Do Espírito Santo Existem muitas Coisas Da nossa imaginação Que Deus Não pode Realizar Por isso É melhor abrir mão Das minhas imaginações E abraçar Os propósitos De Deus Namã Ele rejeitou Sua imaginação Aceitou Aceitou o conselho E disse Eu quero O meu milagre E Ele foi curado Naquela noite Enquanto eu oro Aqui Se tiver pessoas Nesta reunião Que estão enfermos Com enfermidade Já determinada E desaparecer Nós oramos Levante as suas mãos Para cá Agora em nome De Jesus Pai Nós oramos Nós oramos Nesta hora Papai Bendito seja O nome Do Senhor Bendito seja O nome De Jesus Espírito Santo Quando O meu Espírito Santo E o meu Espírito Santo De Deus Descer comigo Se misturar Com as águas Aleluia Espírito Santo Que possamos Mergulhar Profundo Na tua presença Nesta noite Eu abro mão Vai relançando Nesta noite Só pra servir Te amei Pela presença Gloriosa Do Espírito Santo De Deus Eu abro mão Tu és o mesmo Ontem, hoje Eternamente Em nome De Jesus Só pra te adorar A enfermidade Determinamos a cura Que o mergulho Da cura Nesta noite Seja sobre a vida Da tua serva Quebra o meu orgulho Eu quero descer Em nome De Jesus Seja purificado Em nome De Jesus Seja curado Para a glória Do Senhor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Em nome de Jesus E mergulhar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Santo de Deus Pai, em nome de Jesus Nós oramos E o meu orgulho E o meu orgulho E o meu orgulho Em nome de Jesus Então subirei E o meu orgulho Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas E mergulhar Nas águas Do teu amor Senhor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do teu poder No teu poder Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas Do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Como na mão Do teu poder Como na mão Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas Do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Como na mão Do teu poder Como na mão Do teu poder Como na mão Do teu poder Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver Quero ver tua paz Passe Deus Aceitando Jesus Vida entregando-se ao Senhor Jesus Porque eu sou lugar crendo O Espírito Santo moveu-se sobre muitas vidas aqui nesta noite Amém 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 Amém